que ele estava trabalhando numa coisa que ele gostava, buscando uma situação melhor para a família dele, principalmente para a filhinha dele, que era uma coisa que ele queria demais, e acabou deixando a nenenzinha dele com quatro meses. Isso é uma coisa... Ana Carolina. Está no ar, Grito dos Atingidos, com Frey Gilvander. O programa que acolhe, ecoa e amplia os clamores e as reivindicações justas, legítimas e necessárias que todo o povo atingido pelos crimes socioambientais causados pela Mineradora Vale com a cumplicidade do Estado. Olha, eu... Para os trabalhadores que trabalham na Vale, repensa, repensa que a vida é uma só, a gente só tem uma vida. A partir do momento que a gente perde ela, quem sofre é quem fica. Às vezes, a gente dá muito valor a esse tipo de trabalho e tal, mas pensando na nossa família, mas a partir do momento que se parte da forma trágica, igual o meu irmão partiu, a dor é muita. E eu tenho certeza que se a gente soubesse que uma coisa dessa fosse acontecer, o meu irmão não estaria ali. Então, se os funcionários que estiverem lá e eles tiverem acesso a esse tipo de informação, não vai não, cara. Não vai não, porque sua família vai sofrer. Para os órgãos públicos, para os órgãos competentes em investigar isso aí, a única coisa que eu peço é que não deixa parar, não. Não deixa parar, não, porque a gente tem que confiar nesses órgãos investigadores e tal. E uma coisa que eu não posso deixar de falar e agradecer é o corpo de bombeiro. Corpo de bombeiro. Ali, sim, ali existe herói de verdade. Ali existe herói de verdade. O cara que dá a vida dele por uma pessoa que ele não conhece. E quando ele conhece, é muito pior ainda. Então, para quem eu estou mandando esse recado, ele sabe para quem eu estou mandando esse recado. Então, o bombeiro, o governo do Estado, quem for possível, valoriza esses homens. Valoriza porque eles estão ali para poder pegar na mão de um seu irmão, para ele saber que ele não está morrendo sozinho, que ele não tem alguém por ele, que está ali para poder dar um conforto. Bombeiro é herói. Eu queria que esse recado chegasse até. Se não chegar, a gente dá um jeito que chega. A quem eu estou falando, né, que não deixou meu irmão morrer sozinho e que no final da vida do meu irmão, Deus mandou esse anjo para poder segurar na mão dele. Então, assim, da minha parte, da parte da minha família, do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, da família do César, dos nossos amigos, de quem gosta da gente, a gente manda um grande abraço e que Deus proteja esses homens, porque é eles que sabem a nossa dor. E muito obrigado, pessoal. Gratidão. Muito obrigado, digo eu, Vinícius. As suas palavras são recheadas de humanidade, de ética, de valores que devem reger a nossa vida. Obrigadão por essa prosa aqui. Espero que a luz e a força divina continuem nos guiando e fortalecendo, né? Sua mamãe, Dona Vera, seu papai, seu Nelson, o Daniel e você, Ariane e Ana Carolina, que, aliás, é o mesmo nome da minha afilhada, Ana Carolina. E que Júlio César de Oliveira, cordeiro, que teve a vida ceifada, de forma criminosa, enquanto trabalhava na mina da mineradora Vale, em Corro do Feijão e Brumadinho, no último dia 18 de dezembro de 2020, Júlio César é um mártire. Ele foi martirizado por esse projeto ganancioso que coloca a ganância e a acumulação de capital acima da dignidade humana. que Júlio César, na luz divina, continue nos abençoando. Muito obrigado e conte sempre conosco. Ah, Vinícius. Olá, eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira, sou da Comissão Pastoral da Terra e hoje tenho a grande responsabilidade de entrevistar a mamãe, Dona Vera Lúcia Cabral de Oliveira Cordeiro, que é a mãe do Júlio César de Oliveira Cordeiro, que foi covardemente assassinado na mina Cordeiro Feijão em Brumadinho, no último dia 18 de dezembro, às 16 horas e 18 minutos, quando ele, Júlio César, estava trabalhando, dirigindo lá uma reta escavadeira e houve um desabamento talude que soterrou a reta escavadeira e ele morreu soterrado. No mesmo local, na mesma mina do Cordeiro Feijão, quando quase dois anos atrás, precisamente dia 25 de janeiro, de 2019, 272 pessoas, trabalhadoras e trabalhadoras, foram sepultados vivos ali. Um dos maiores crimes, tragédias da mineradora Vale, das minerações no Brasil e no mundo. Dona Vera Lúcia, primeiro, olha, minha gratidão, minha expressão de solidariedade, desde a tardezinha do dia 18 de dezembro, eu estava procurando, correndo atrás do endereço, do contato de você, dos irmãos, do Daniel, do Vinícius, já tive a oportunidade, também a oportunidade de conversar com o senhor Nelson, pai do Júlio César, primeiro, que era assim, em nome da Comissão Pastoral da Terra, em nome, inclusive, do Bispo Dom Vicente Ferreira, expressar a nossa mais profunda solidariedade, por essa partida antes do tempo. Eu tenho a convicção, como pessoa humana, cristã, que Júlio César, que foi, teve a vida interrompida antes do tempo, mas ele está salvo, junto de Deus, vivendo vida plena, vida eterna, eterna. Então, sinta-se abraçada por nós. E obrigado por você, Dona Vera, aceitar a gente gravar essa entrevista aqui, porque eu sinto que é muito dolorida a situação, mas tem muita gente em Belo Horizonte, em Brumadinho, em Minas, que são vítimas, são atingidos, golpeados, massacrados por esses processos de mineração, assassinos, e as pessoas precisam ouvir uma palavra. Então, obrigado por a senhora ter aceitado. assim, para começar a prosa aqui, o que a senhora gostaria inicialmente de falar? Inicialmente, eu agradeço o interesse que vocês todos estão tendo para com a gente, de acordo com a situação que aconteceu, uma situação muito inesperada, muito triste, e que a gente fica até sem palavra para poder expressar o sentimento que a gente tem. E tenho que agradecer mesmo, apesar de ter sido uma perda muito dolorosa, saber que o nome do meu filho pode levantar uma bandeira em benefício das pessoas que estão esperando resultados do já acontecido, como também pedindo-se uma segurança para os próximos, que eu creio que eles não vão abandonar esse serviço lá, mas precisa oferecer uma segurança para as pessoas que vão continuar trabalhando. Dona Vera, até as quatro da tarde do dia 18 de dezembro último, 2020, nós tínhamos 272 mães com uma espada de dor transpassando o coração, porque naquele mesmo local lá, na mina Corre do Feijão em Brumadinho, mina da mineradora Vale S.A., ali, como eu falei na introdução aqui, 272 trabalhadores e trabalhadoras foram sepultados vivos. mas na tarde do dia 18, a senhora se tornou a mãe de número 273. O que a senhora gostaria de dizer para as outras 272 mães, para os pais, os irmãos, os familiares, para todas as pessoas atingidas por esse crime tragédico que aconteceu há quase dois anos em Brumadinho, golpeando diretamente, ceifando a vida de 272 pessoas e sacrificando gravemente o rio Paropeba, afetando as populações da beira do rio Paropeba até lá em Três Maris. O que a senhora gostaria de dizer para essas famílias que são atingidas por esse crime tragédia? Eu não sei, eu não tenho palavra para poder expressar o sentimento que todas essas pessoas têm, né? Eu estou experimentando junto com elas e me sinto assim, muito fragilizada, eu não sei nem o que dizer. Eu espero que algum resultado venha a ter através desse acontecimento que aconteceu com o meu filho, né? Eu sei que a gente com fé em Deus a gente consegue passar, atravessar um pouco essa dor. Eu, sinceramente, eu não sei, eu não sei mais nem como me expressar diante da situação, porque o sofrimento é muito grande, muito grande, principalmente sabendo que ainda tem mães que não conseguiu dar um sepultamento digno para seus filhos, as pessoas ainda sofrendo. Dona Vera, o Júlio César era o filho mais novo da senhora, né? O meu filho mais novo, ele é o... Daniel e o Vinícius, não é? O Vinícius é o meu filho mais velho, o Daniel, o Vinícius é o meu filho mais velho, no caso, eu tive esse problema para poder ter filho e o Vinícius é o quinto, eu tive oito gravidos, depois eu tive o Vinícius, o Daniel e o Júlio César, o Júlio César agora completaria agora o dia 30 de janeiro 34 anos, 35 anos, ele completaria agora o dia 30 de janeiro. Eu sou assim, eu completamente apaixonada pelos meus filhos, porque meus filhos foram filhos assim, desesperados, foi com tratamento, foi muito querido, eu sei que Deus é que está me segurando, porque eu achava, eu jurava, que eu não tinha estrutura para poder aguentar o que aconteceu comigo, principalmente da forma que foi, o que me ajuda um pouco é saber que ele estava trabalhando numa coisa que ele gostava, buscando uma situação melhor para a família dele, principalmente para a filhinha dele, que era uma coisa assim que ele queria demais e acabou deixando a nenenzinha dele com quatro meses. Isso é uma coisa Ana Carolina. Dolorosa, Ana Carolina. Acidente não foi, sabiam que não, mas tinham que produzir, tinha o que produzir. Tinham que produzir. Mariana, Brumadinho, profetas falaram, mas os grandes não ligaram, profetas falaram, mas os grandes não ligaram. Acidente não foi, sabiam que não, mas tinham que produzir.